Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões que me foram colocadas, sendo que naturalmente a questão do Sr. Deputado Pedro de Agado Alves não era bem uma questão, era uma resposta a uma declaração com outra declaração. Mas, Sr. Deputado, aquilo que essencialmente procurámos fazer hoje é demonstrar que o Partido Socialista parece que chegou ontem ao Governo. Em cada uma destas áreas que referi, o Partido Socialista assume sempre uma postura para futuro de quem não está a governar nos últimos sete anos ou de quem, por exemplo, nos últimos 30 anos governou largamente o nosso país. Por outro lado, Sr. Deputado, o Sr. Deputado e o Partido Socialista insistem muito na questão da TAP e do que é que o PSD teria feito, porque, como sabe, Sr. Deputado, a pandemia não afetou só Portugal, ou seja, não foi um fenómeno nacional e, portanto, a resposta é muito simples, Sr. Deputado, e o PSD já o disse N vezes, mas vamos dizê-lo mais uma vez, nunca teríamos revertido a privatização. Esta era um princípio basilar e o Sr. Deputado também sabe que houve outros países que tiveram instrumentos públicos até de apoio às companhias aéreas, portanto, fazer o debate do que é o PSD teria feito, como se não equacionasse outras soluções de apoio que existiram. Eu entendo que não é muito sério, quase que o PSD fosse aqui condenado por algo que o PSD nunca disse que não faria. Naturalmente, se estéssemos confrontados, nós sabíamos uma coisa, aquilo que nós teríamos, aquilo que nós nunca teríamos feito era enterrar 3.200 milhões de euros numa companhia aérea para depois dizer que a vão privatizar. Mas, Sr. Deputado, permita-me também dizer, a questão do PRR, aquilo que o Partido Social Democrata tem dito é que se executa o PRR, aquilo que nós muitas vezes assistimos da parte do Governo Socialista é de que parece que apenas e só o PRR existe neste país. O PRR é muito importante, olhe, que seja bem executado e que consigam cumprir os prazos da sua execução, embora naturalmente temos as nossas reservas quanto às opções estratégicas que foram tomadas, faremos outra do PRR. Agora, só o APR é o PRR e o agora é que vai ser em cada uma das outras áreas. Srs. Deputados, Duarte Alves e Sr. Deputado Pedro Pessanha, eu penso que nos últimos tempos o Partido Social Democrata teve a oportunidade de apresentar, fosse na educação, fosse na habitação, fosse naquelas que são as nossas ideias principais de diferenciação do Partido Socialista. Mas não apenas numa ótica de partidarite, numa ótica de nós entendermos que estes são temas prioritários para os portugueses e que damos as nossas respostas. São públicas as propostas que o PSD tem na área de habitação, tal como também tivemos aqui um debate onde o Partido Social Democrata até sempre esteve em algumas das propostas que o PCP apresentou neste tema relativo a algumas das propostas que o PSD apresentou na área de habitação. E, portanto, se há coisa que eu penso que não é sério, é dizer que o Partido Social Democrata não traz propostas. Fizemos-o ainda há poucos dias com a área da educação e temos-o feito sempre naquelas que são as opções estratégicas que o PS faz e que nós não acompanhamos. Veja-se, aliás, Sr. Deputado, sabe que desde 2015 o PSD não viabilizou um único Orçamento do Estado a António Costa. Aplausos